De volta com o programa Personalidade, conversando hoje com Fernando Boate. Fernando que é engenheiro, é dono de construtora e também é dono de imobiliária. Entende como ninguém desse mercado. Está nesse mercado há muitos anos. Fernando, você também hoje conhece o mercado e lida com esse mercado diretamente. Você lida com o mercado importante, que é o mercado de loteamentos também. Além de construir casas. Você mexe com o mercado importante de loteamentos. Hoje você tem um loteamento que eu considero que é uma região muito privilegiada. Porque ali, de repente, houve um boom na cidade. E a região ali, Maioba, chegando na... Eu não sei nem como é que chama ali. Maioba, estrada da... Próximo ali ao Valparaíso. Tem um comercial aqui do Valparaíso, do nosso amigo Madeira. Ali, Próximo ali, parece que cresceu de uma forma... Não tem para as pessoas ilhas. Agora tem que construir ali mesmo, né? Wagner, a gente fica observando o crescimento da ilha. Sim. E a gente começa a perceber que... Essa região que você está falando, que nós estamos atuando, é uma região de franca expansão. E o que me chama a atenção é a velocidade desse crescimento. Porque o que vai crescer é fato. São Luís, por ser uma ilha, né? Nós estamos dentro de uma ilha, então, chega... Ela enfrenta algumas dificuldades de limites para poder crescer. Mas eu nunca imaginei que a velocidade ia se dar nessa constante crescente. Imaginei que ia crescer, mas não nessa velocidade toda. E ali, meu amigo, rapaz, a gente vai, dia de sábado, ali, já está começando a querer engarrafar, já tem que pensar os políticos da região, governo... Começar a pensar em alternativas. Em alternativas para aumentar as vias, para poder fluir o trânsito. Porque, meu amigo, é crescimento avassalador. Nós temos ali empreendimentos importantes na região, né? Nós temos ali o Dama, né? Nós temos o Alphaville, né? Que é tudo muito próximo ali, né? Coisa de quilômetros dali, né? Do loteamento Canaã, especificamente esse que nós estamos atuando, para o Alphaville eu já fiz duas vezes essa cronometrei. Dá cinco minutos em dias que o trânsito está mais ou menos. Então, assim, é muito perto, né? Muito perto da praia, muito perto do centro da cidade. Se você vier ali pela General Arthur Carvalho, você está dentro do Araçagi, dentro de grandes centros. Então, assim, o crescimento está me espantando. E ali tem um clima muito bom, né? Além de ser um local bacana, né? Tem um clima muito bom. Ainda dá para você ter uma arborização muito legal lá, né? Perfeito. Ventilação boa. Eu acho que, para quem realmente quer morar bem, ainda dá para morar muito bem, comprando barato e morar próximo de São Luís mesmo, da ilha de São Luís. Da cidade de São Luís. Tudo isso atrelado à facilidade. Porque comprar um terreno, hoje, São Luís, a grande ilha, a São Luís, a região metropolitana de São Luís, a cidade de São Luís, não tem mais legislação para loteamento. Então, suponhamos que nós tenhamos aqui 10 hectares, 20 hectares, 50 hectares em São Luís. São Luís. E você queira fazer... Cidade de São Luís. Cidade de São Luís. E você queira fazer um loteamento. Você é impedido pela legislação vigente. Não existe essa oportunidade. Você pode fazer um condomínio, mas loteamento para vender o terreno, você não pode. Entendi. E aí, tem pessoas que, por algum motivo, elas não conseguem ter acesso ao banco. Elas não conseguem comprar um imóvel financiado pelo Minha Casa Minha Vida, pelo Programa Verde e Amarelo. E aí, elas ficam morando de aluguel. Qual seria a saída? A saída seria comprar um terreno dentro do loteamento regularizado, licenciado, como é o loteamento cada ano, tudo organizado com as licenças. Cada lote tem sua matrícula individualizada no cartório. O cara aqui, todo, já pode transferir para o seu nome. Então, qual é a solução? Comprar um terreno, começar com uma entrada pequena, sem consulta SPC, sem consulta Serasa, sem consulta de renda, sem consulta de crédito e ir pagando seu terreno. Direto para a consultora. Direto para a consultora. Sem entrar em banco. Sem entrar em banco, sem burocracia nenhuma. Muito bom. E aí, o cara vai fazer o projeto da casa dele e vai construindo aos poucos. Construi o muro, constrói o baldrame e vai suspendendo a casa. Daqui a dois anos, você tem lá, praticamente, uma cidade pronta ali. Exatamente. O cara passa para o imóvel dele pagando parcela de 300 reais. Ele pode construir a casa. Muito menor que o aluguel. Ele pode construir a casa e ficar pagando a parcela de 300 reais. Então, é assim, é um negócio que... Só loteamento? Só dá para fazer isso com loteamento? Só dá para fazer isso com loteamento. A outra forma de fazer isso é com um imóvel pronto, né? Em construção, apartamento, casa. Mas aí o valor é mais alto. Aí nós estamos falando de taxa de juros altíssimas que as construtoras vão cobrar, se quiserem. Porque não é o nicho, não é o foco do mercado, da construção civil, de apartamento, de casa, financiar a construção com recursos próprios. A construção, como eu digo, é o imóvel para o cliente, com recurso próprio. Ela bota o dinheiro para construir e depois ela quer retornar com esse capital a curto prazo que é financiando no banco. Aí entra com o capital do banco para fazer isso. E aí entra com o capital do banco para fazer a função. Agora, hoje você tem empreendimento aqui, de loteamento aqui, que é o do Canaã, que a gente até anuncia aqui na TV Alternativa, é muito legal. Inclusive, eu quero comprar de fato um lá. Sim, sim. Quero deixar comprar para o futuro. E você também tem outro local, é outra cidade, não tem? Temos, temos em Pindaré-Mirim. Pindaré-Mirim. Temos em Bacabal, temos em Lima Campos. Vamos fazer o nome aqui, vamos dizer o nome aqui. De Bacabal. Bacabal, é Granville. Granville e Bacabal. Granville e Bacabal. Lá também é fácil de comprar. Muito. Igual. Igual. Com a empresa. Direto com a construtora. Aí tem em... Granville e Pindaré-Mirim. Pindaré-Mirim. Granville. Granville também. Sim. Temos em Lima Campos. Granville e Lima Campos. É. Muito legal. E vamos lançar agora em 2023, Granville e Viana. Vamos fazer o seguinte, deixar o teu número de contato aqui, porque quem está em casa assistindo, de repente, o cara quer comprar um terreno em Lima Campos, lá em Bacabal, lá em... Pindaré-Mirim. Pindaré-Mirim. Pindaré-Mirim, ali do lado de... Santo Inês, já encostou, já é um... Desculpa. Do ladinho ali. São Luís-Ribamar. São Luís-Ribamar. Então, você quer, de repente a pessoa quer comprar, mas como é que faz? Dá liga com você mesmo? Pode ligar para mim, que a gente atende com o maior prazer e se a pessoa estiver nos interiores, a gente demanda para os corretores que estão nas cidades para atender a pessoa, levar no lote a medo. Então, dá o telefone de lá. Você dá o telefone de lá. Eu vou dar o meu, o pessoal liga para mim e eu vou direcionando quem é que vai para cada lugar. Anote aí, anote aí o telefone do... 98-DDD-981-12-7070. 98-DDD-981-12-7070. Facinho, facinho. Então, se quer comprar um lote, né, no loteamento Canaã, aqui em São Luís, pode falar com ele. Se quer comprar, ou então vai lá visitar, que é muito bacana, ali na... do Valparaíso ali. Se quiser comprar em Pindarém-Mirim, liga para ele aqui. Granville. Se quiser comprar em Bacabal, é só ligar também para o Fernando aqui. Granville, em Bacabal. Se quiser comprar em... Lima Campos. Lima Campos, esse ano, ainda, também. E Viana. Viana ano que vem. Ano que vem com essas obras. E se quiser comprar a casa pronta também, é comigo também. Eu também. Tem também as casas boas ali. Qual é o local lá? É lá no Alto do Turu. O Wagner está crescendo ali. Você tem andado pela cidade, você conhece a cidade. Eu vou lá numa partezinha ali. Asfaltando, as ruas... Porque era só a vinda principal, né? Sim. Então, agora a prefeitura está asfaltando, as ruas perpendiculares está asfaltando. Umas elas estão bloqueatando. Sim. E outras elas estão asfaltando. Mas estão organizando. Não tem problema mais de água. Depois que a operadora chegou, de água. Sim. Então, assim, o negócio está organizando lá. Ali é a BRK. BRK, BRK. Sim. Muito bem. Conversei aqui com o Fernando Boat, hein? Nosso amigo, nosso parceiro de negócio aqui. Empresário, né? Dono de construtora, dono de imobiliária. Também é engenheiro, né? Conhece todo esse mercado imobiliário. Por isso a gente trouxe aqui, nesse final de ano, para conversar com a gente e falar. Se você está interessado em comprar um imóvel, aproveite, né? Fala lá, faça investimento. É super importante. E agora, com esse novo governo, pode ser que tenha mais investimentos também, né? O ano de 2002 foi um ano muito promissor para o mercado imobiliário. Foi um ano de 2002. Houve um crescimento de em torno de 40% nos lançamentos. A expectativa é que em 2023 é que esse crescimento se perpetue, porque por tudo que nós conversamos aqui e pelos investimentos que o novo governo já disse que vai trazer. e também na faixa de renda de médio-alto padrão está havendo um crescimento. As construtoras estão lançando. Então, assim, existe uma expectativa de que 2023 seja melhor do que 2022 e 2022 para o mercado imobiliário foi um ano muito bom. Maravilha. Vamos ver se é aqui com o Fernando Boatem. Já falei tudo aqui sobre ele, né? Fernando, é Natal, ano novo, final de ano. Então, aproveitar para desejar para os seus clientes aí boas festas, né? Feliz Natal. Quero primeiro agradecer aqui a parceria com você, que é um amigo de longas datas. Já fizemos muitas coisas bacanas juntos, legais. Já tivemos... Já ajudamos tanta gente a encontrar seu imóvel. A gente quer dizer o seu empreendimento. Nós estamos juntos aqui nessa parceria... Eu não lembro o ano, mas... É, faz uns 12 anos. Já faz uns 12 anos, né, Wagner? Que a gente trabalha junto e a gente vê os resultados. Empreendimentos sendo construídos, pessoas morando. E eu quero agradecer essa parceria com a TV Alternativa, com você, com toda a sua equipe. E essas pessoas que estão nos assistindo, nossos amigos, nossos clientes, estão felizes 2023, com muita saúde, muita alegria, muita paz no coração. E não desanima, avança, porque 2023 vai ser um ano maravilhoso. Acredite nisso. Vamos trabalhar. O brasileiro nunca desiste. É verdade. Então nós vamos pra cima. Gente, Feliz Natal. Feliz Ano Novo pra todos, né? É o que desejo aqui. Não só o programa Personalidade, mas toda a equipe da TV Alternativa. Desejar a você um Natal de, sabe, de paz, de amor. E, desculpa, o Ano Novo, com muitas realizações a todos os telespectadores da TV Alternativa. E também os que nos assistem aí pela internet, tá? Um abraço a todos. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. E a gente se vê em 2023. Abraço a todos. Obrigado. Abraço, Wagner. Até o próximo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho